E isso cai num momento muito bom, porque eu tô esperando pra mudar, né, véi? Tô aí correndo atrás da casa aí. E porra, deixa eu te falar, pô. Hoje eu não acordei com uma boa notícia da casa não, tava tudo certo, mano. A casa, pô, mobiliadinha. Vou testar aqui pra vocês. Pô, a casa no esquema, gente. Sininha. Tinha até uma oficinazinha lá atrás, mano. Uma oficinazinha. No esquema pra alugar. Aí passei o rodado, o cara fez verificação pra saber se eu não sou nenhum criminoso procurado pela justiça. Se eu não tenho dívidas no SPC Serasa. Eu tenho uns negocinhos, tô devendo ainda pra ser, mano. Mas não apontou lá pro cara não. O Jeff não é criminoso não, para com isso. Aí... Aí falou, não, tudo bem, o nome dele passou. Só que... Tipo, eu pedi desconto. Ele não deu desconto. Falei, não, beleza. Ah, eu e a Bruna, a gente gostou muito da casa. Eu acredito que a gente... A gente acredita que vai ser muito feliz lá. Os cachorros. Oi, amor. Tô tendo a história aqui da casa, daquele arrombador lá, filho da puta. Musão pra caralho. Porra, musão. Aí, por respeito, é saudável, né? Alguém escorregou. Mais ou menos. Feito. Mais ou menos, Feito. Oi? É, a batata é da terra, pô. A linguiça do porco. É, amor, gente, tem que parar com esse negócio de... As coisas derivadas do porco. Porque as coisas derivadas do porco... Não é que engorda, é um processo inflamatório. Feito inchado. De sacanagem não, eu falo isso muito sério mesmo. Ah, você não tem esse movimento, porque você é top model, linda e maravilhosa. Eu tô parecendo já um... O timão em pumba? Eu sou pumba. Musão e timão. Aí, Jade. Voltando aqui ao assunto, aqui. Trocar ideiazinha. Valeu pelo parabéns, meu parceiro. Porra. Tudo certo, cara. Não deu desconto. Não, eu vou ficar mandando um beat aí. Mandou um beat, obrigado. Não deu desconto. Porque... Mas aí eu e o Bruno gostamos muito. A gente vai ser muito feliz aqui com o que eu sou. E pá, pô. Vai dar pra espalhar a coleção de videogame pela casa inteira. O maluco foi? Não, tem que acrescentar mais dor, meu. Falei, caralho. Não tá caro o bastante, não. Eu falei, de onde é que ele tirou esse dor, meu? Do cu? Porra. Já tinha combinado, e pá. Tudo certinho. Já tinha passado o nome. Não, tem que acrescentar mais dor, meu. Era pra acrescentar mais, mas já que a gente fechou, eu vou botar só dor, meu só. Eu falei, que isso? Dormir por causa de quê? Ah, não. Que a casa tá amobiliada. Eu falei, mas... O anúncio dizia que a casa tava amobiliada. Eu estou procurando casa amobiliada. Por quê? Porque eu... Chat, meu apartamento é miúdo. Eu não tenho mobília pra uma casa. Então eu prefiro pegar uma casa amobiliada, e depois decidir o que eu vou fazer da vida. Tá ligado? Aí... Eu tô achando também que o cara... É, tô achando. Aí, beleza. Pô. Eu fiquei me chateado. Aí... Foi e falou, pô. Dormiu. Pra deixar a TV, sua faixa parada. Eu falei. Só foi eu, eu falei. E sem imobiliar? Não, sem imobiliar é o preço. Eu falei, eu quero sem imobiliar agora. O maluco tá se mudando pro apartamento. Eu quero ver onde ele vai enfiar essa porra toda agora. Caralho, mané. Só de sofá tem os seis. Não, minto. Uns quatro sofá. Cama? São quatro quartos. Cama? Cama pra caralho. Eu já não ia saber. Porra, geladeira. Tem um friso, uma geladeira, um fogão. O tamanho da minha mãe. Mentira, minha mãe é pequenininha. É um fogão gigante. Porra. Mesa do lado de fora. Oficina. O cara tem máquina de corte de madeira. O cara tem a porra toda, mano. O cara não precisa de imobiliar não, pô. Eu compro as paradas. E agora? Aí tamo nesse impasse aí, chat. O cara vai ter que alugar um depósito agora pra botar as paradas. Vai gastar tipo uns dois mil de aluguel de depósito. Pra botar os bagulhos dentro de tudo. Alguém escorregou o braço. Eu sou de bobeira, porra. Jefim, seu lindo menor que três. Vamos junto aí, chat.